Não, não! Socorro! Gente, a menina tá andando! Ó, Ju! Acabou de marcar! A menina tá andando! Vou filmar você, ele tá vendo pra você. Não, não, não! Olha aí, minha menina aqui! Ju, vem aqui, Ju! Não, Ju! Ju, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Gracia, Ju! A menina quer ajudar, a menina tá andando! Ju, ela caminhou daqui, até aqui, pode ver, Ju! Pensa pra você ser custosa! Não, ela é custosa mesmo! Não, eu banhando ela aqui, Ju! E ela se levantando, olha, olha! Meu Deus do céu, olha! Ju, você for falar, olha aí, ó! Ninguém acredita!